Lari Família com Sheila Lima Amigos queridos, mais uma semana e aqui estamos juntos para conversarmos sobre os mais diferentes assuntos relacionados à família. Eu sou Cheilinha, a sua terafeuta familiar. Esses dias, gente, eu indiquei uma série para uma das minhas pacientes, quando a gente estava tendo uma conversa lá no consultório, uma série que já faz até um tempo que está na Netflix, que se chama O Golpista do Tinder. Na época em que ela foi lançada, eu lembro que eu fiz inclusive um programa, não só aqui no Lari Família, não sei se vocês se lembram, produção, mas eu também fiz lá no Além dos Fatos. E ao dar um spoilerzinho sobre a série para a paciente, ela me disse algo que eu pensei. Nossa, eu preciso fazer um programa sobre isso. E aqui estou. A série Golpista do Tinder, ele conta a história baseada em relatos reais de mulheres que foram enganadas totalmente para um cara que se dizia rico, mas na verdade ele tirava dinheiro das mulheres e sempre enriquecia com isso. E eu falar isso para a minha paciente, que inclusive me autorizou a falar com vocês aqui essa história, ela me disse assim, Sheila, mas esse aí não é o meu caso. Eu não sou rica, eu não tenho posse, eu sou apenas uma funcionária pública. Então eu expliquei para ela sobre como essas pessoas, que inclusive quero dizer que tem pessoas com esse perfil, homens e mulheres, não são só homens não, que são verdadeiros estelionatários emocionais. E aí talvez você esteja se perguntando, como seria isso? O estelionato emocional é uma forma que a pessoa manipula, ela vai mentindo e vai envolvendo outra pessoa em uma ilusão. E lógico que essa pessoa acaba tendo vantagens financeiras em relação a isso. Então você que me ouve, que namora, mas seu namorado não te assume e sempre te dá desculpas, atenção, você que tem um coração tão bonzinho e sempre ouve histórias do seu amor, histórias tristes, né? Ah, meu povo, cuidado. Eu tenho uma frase para comigo que é assim, ó, antes de ajudar uma pessoa lascada, desculpa porque ela se lascou. Caso contrário, ela vai lascar, é você. Então pessoas estelionatárias, emocionalmente, elas têm um perfil já pronto para atacar. Alguém que está carente, uma pessoa separada sozinha, alguém que não tem muita vida social, alguém com muitos traumas de antigos relacionamentos, os medos, alguém que acredita em tudo que lhe contam. Esses perfis são presas fáceis. Então você que conheceu alguém, que seja pela internet, na rua, em algum lugar que você frequenta, você que não tem referência dessa pessoa, da família dela, que acabou se apaixonando, cuidado, meu amigo, minha amiga. Cuidado para não se machucar, se frustrar e acabar casando ou tendo um relacionamento com alguém que você não conhece de verdade. Aí você fala, Cheilinha, mas a pessoa que eu estou conhecendo está frequentando a minha igreja. Ou frequenta uma igreja aí. Observe. Seja sábio nas suas escolhas e peça a Deus sabedoria, discernimento. Peça a Ele que te mostre que se tem algo errado. e eu tenho certeza que Ele vai mostrar. Amigos, fiquem bem. Ficou com dúvidas sobre isso? Corre lá no meu Instagram. Arroba casais em terapia underline. Beijos da Cheilinha.